Olá, estudantes! Como estão vocês hoje? Vamos para mais uma aula em língua inglesa, teach Edvaldo, colégio Amanhecer. Então, vamos juntos. Hoje, nós vamos revisar três conteúdos. Então, nós vamos continuar com a página onde paramos, na página 23, Your Turn. Então, vamos! Vamos primeiro para a revisão. Então, na revisão de hoje, o professor vai começar revisando o futuro simples. Simple future. O futuro simples, como o professor já explicou, nós usamos o futuro simples para indicar futuro, expressar uma certeza ou usamos para uma probabilidade. A forma afirmativa, sujeito mais will, mais verbo principal, no infinitivo, e complemento, se tiver a frase. Por exemplo, They will buy a new house. Eles irão comprar, eles comprarão, né? Uma nova casa, ou uma casa nova, tanto faz. A forma afirmativa, então, pode ser utilizada os contraídos, o will, né? Então, você pode colocar da forma contraída, ou colocar will, ou will visit. Visitarei minha casa amanhã, por exemplo, a casa dos meus primos, da minha prima amanhã. Na forma negativa, acrescentamos o not. Então, They will not buy a new house. Então, você pode colocar também o want. I want buy a new house. Na forma contraída. Aqui tem uma pergunta. Quando for pergunta, vem no início. Will you read a book at 4 p.m.? 4 p.m.? Fazia uma pergunta. Aí tem uma respostinha curta. Yes, I will. Se você pergunta com you, tem que responder com I, porque você não vai responder assim, você faz tal coisa, tem que ser eu, né? I will read a book at 4 p.m. Então, na forma simples. Na forma do Simple Past. A forma negativa, também pode colocar o want, quando o professor já falou. Na interrogativa, é só inverter, né? Como nós vimos no exemplo, é só fazer a inversão. Will, antes do sujeito. E verbo principal no infinitivo, sendo to e complemento. Aqui abaixo, tem as três formas, né? I will travel, I am not travel. Will I travel? Então, eu viajar, eu irei viajar, eu viajarei, eu não. Viajarei, eu irei viajar, fazer a pergunta na última. Então, são as três formas. Agora, o professor vai mostrar pra vocês diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous. Então, quais são as diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous? Vamos lá. Então, quais são as principais diferenças? Observe. Eu lavei a louça ontem. Eu estava lavando a louça ontem, quando o telefone tocou. A louça ontem, quando o telefone tocou. Observe. Eu lavei a louça ontem. O tempo para, né? Eu estava lavando, anda, no passado. Quando o telefone tocou. Então, uma ação para e a outra tem andamento. Aqui para é passado e aqui tem andamento. É passado contínuo. Quando que nós usamos e como nós usamos? Nós podemos usar did, um verbo irregular. Was, também um verbo irregular. E assim vai. Quando nós usamos o n. O n você usa quando mudamos a ação para a outra. Ou seja, uma é passado contínua e a outra é passado. Então, observe. Aí você usa o n. Observe as sentenças abaixo. I wear you in the kitchen this morning. Por que você estava na cozinha nesta manhã? Aí a resposta, eu estava lavando louças. Então, observe. Que uma é passado e a outra é passado contínuo. Vou só lembrando que o passado contínuo. O past é o was e were, né? O verbo be no passado. Agora vamos para o livro. No livro. Então, por isso você vai colocar o livro agora de vocês. Na página 23. Your turn. Então, your turn, sua vez. Então, vamos lá no livro. No livro. Observe. No livro de vocês. Onde tem your turn, sua vez. Nós temos todos os tempos verbais. Observe a primeira frase. Question 1. Identifique cada sentença. Cada sentença, seu tempo verbal. Então, a primeira frase. A primeira. Gabriela. And I didn't go to the same middle school. Simple past. Porque tem did not. Na negativa. My cousin, Linda, will you start medicine for her? Então, minha prima Linda irá estudar medicina. Com certeza, né? Então, futuro. Porque tem will e o verbo. Our teacher hasn't came to school that day. Past contínuo. Porque o verbo B está no passado. Contínuo. Na negativa. Is Anthony doing homework in his bedroom? Está fazendo sua lição no seu quarto? Então, é presente contínuo. Então, é uma perguntinha, né? Com is. Presente, né? Porque o verbo B está no presente. Contínuo. Porque o verbo está com ing. Have your classmate finished the project in time? Seus colegas, eles terminaram o projeto no momento. Presente perfeito. Por quê? Auxiliar have. Meio no início, porque é uma pergunta. E o verbo está no passado. Sarah hasn't go her degree yet. Presente perfeito. Mais uma vez. Has. Auxiliar. Na terceira pessoa, usa o has. Lizzie Marcos. Now it's third full time. Então, Lizzie Marcos. Agora está estudando. Está estudando. Presente simples. Por quê? Não modifica o verbo. Está no plural. Complete as frases. Verificando as expressões. Marcia has. Por quê? Porque it wasn't perfect. A segunda. Did get into. Daniel, get into. Então, por que eu usei isso? Porque é simple past. E no finalzinho tem a marca. Last year. Ano passado. I'm third team. E o sucesso. Então, futuro. Porque é próximo ano. Next year. Próximo ano. Observe agora. Has third. Por quê? Porque tem advérbio e a frase. É um presente perfeito. E observe. Was take. Aí tem o N. A segunda frase está no passado. Então, passado perfeito. Past perfect. Próxima frase. Isn't. Por que eu uso isn't? Porque a frase está no presente. Então, no simple present. A negativa. A G. Have closed. Passado. Ou presente perfeito. Presente perfeito. Então, é uma pergunta no present perfect. E aqui abaixo. Escreva sentenças em parênteses. Observe. Aí você vai completar de acordo com o verbo. Essa primeira está no passado. Colocou o verbo regular. Isn't wait. Presente contínuo. Where. Walk. Passado. Contínuo. Went. Passado é um verbo irregular. Went. Get. Futuro. Na negativa. Has. Decide. Presente perfeito. Por que tem has ou have. Did. Então, é um simple past. A quarta questão. Para você observar o material suplementar. Aí na próxima página. Nós temos a questão 1. Organize suas ideias. Observe. A letra A é campus. O que é campus? Campos. É o lugar, né? Onde construímos. Universities. Então, uma universidade. Então, campo. Coloca a letra A. B. Créditos. Créditos. Crédito. O administrador da universidade ou colégio. Ele tem o crédito. Dian. Dian. Reitor. Dian. Reitor. Reitor letra C. Ele é o administrador da universidade ou colégio. Faculdade. Colégio inglês. College. É faculdade. Não é colégio. Escola mesmo. É school. D. Degree. 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 Graus. Visualização. Divisão. Da organização. A divisão de cada departamento. Departamento. A. É uma divisão de uma organização. Lecture. A. É palestra. Lecture. É uma educação que você consiste em um professor na sala de aula. Classroom. Um teacher. Próximo. G. Professor. Professor. Teacher. Professor. É um membro da faculdade e do colégio da universidade. E H. School Artship. Bolsa de estudo. Então, um membro da faculdade ou colégio que recebe uma bolsa de estudo para auxiliar. Aqui nós temos o alfabeto, com algumas palavras. O. 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 E o que é isso? Tecnologia. Tecnologia relacionada ao meio da informática. Analista de sistema, administrador, desenvolvedor de web, e assim vai. Aí aqui abaixo, math and science. Science, então biologista, economista, e assim vai. Essas pessoas que trabalham nessa área. Social history. História, biblioteca, filósofa, etc. Art and music. Músico, pintor, fotógrafo, ator. Engenheiro, essa área. Aqui são as áreas que vocês podem escolher. Engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico. Então tem vários tipos de engineer. Engenheiros, complete aí por favor. Então, vocês irão responder as duas páginas onde tem yourself. As outras páginas que tem aqui, elas são páginas complementares. Então responda as páginas 29 e 30. Bye, have a nice day. Até a próxima. Bye, bye, see you later.